Meu filho, pra onde que você vai? Meu filho, pra onde que você vai? Vou pra longe, vou embora, quero o que é meu agora Meu pai, eu quero partir Mas filho, você ainda é um rapaz Meu filho, você não sabe o que faz Mãe, se o teu desejo é partir Como é que é que pode ir? Vai sem paz Filho, quando o dinheiro acabar E o mundo te quiser sufocar Vou deixar a porta aberta Sua casa certa Filho meu É só voltar para o pai Volta ao pai Venha ao pai Volta ao lar Filho meu Filho meu Filho meu Filho meu Filho meu